A diferença de amigo para colega é a seguinte, colega tem interesse no que você tem, amigo tem interesse no que você é, colega está com você por aquilo que você dá, amigo está com você por aquilo que você é, colega frequenta tua vida tentando tirar alguma coisa de você, amigo frequenta tua vida porque tem interesse no teu sucesso. Sabe qual é a diferença de colega para amigo? Colega fica triste quando você conquista, amigo tem prazer na tua conquista, colega coloca o pé para você não avançar, amigo te empurra para você conquistar. Sabe qual é a diferença de amigo para colega? Colega te bajula com falsas palavras e não fala o teu erro, não te confronta, não quer tomar olha, melhora, mas amigo te fala a verdade, te coloca no canto, te mostra a realidade e te conduz na vereda.